André, São Bernardo. Buenas noches. Oi, André. Tudo bem? Tudo bom. Bom feriado aí pra todo mundo. Obrigado. Inclusive, o tio Chico. Queria fazer um comentário sobre freio, né? Você fala muito da questão do freio, né? E do CBS nas motos e do ABS. Segurança acima de tudo. E eu senti pela primeira vez, eu tenho, enfim... Eu tenho uma X-Max e já tive uma PCX, que era a CBS. Cheguei a cair duas vezes e uma das vezes foi porque eu perdi a frente, né? Você trava ali o freio, você tá virando ali a esquina. No meu caso, tava virando a esquina. E aí, nessa de travar o freio, fui pro chão. Não era um ABS, né? E aí agora, eu só quero frisar aí que você tá certo dessa história do freio e o ABS salva vidas. Porque eu tenho um ABS nos dois canais aí na X-Max. E eu me livrei de uma, justamente ali. Sabe, é aquela típica situação que você olha ali, você acha que o carro da frente vai seguir, vai entrar na rua ali, tá entrando. Aí você olha pro lado também pra ver se tá vindo um carro, se dá pra você entrar também. Quando você volta pro capacete, né? Você virou o capacete. Quando você volta pra olhar pra frente, o carro freou e você toma um susto, né? Sustão. E eu tomei um susto e aquela coisa do reflexo de frear, de travar, de puxar tudo. Frente e trás ali, no caso é uma scooter, as duas mãos ali freando. E assim, esse ABS funcionou. Foi a primeira vez que de fato eu vi ele funcionando, porque eu geralmente ando de boa. E me salvou, eu não caí não. Se fosse a PCX, aquilo ali era chão tranquilamente. Porque eu tava meio que na curva, né? Então, não era uma entrada de rua convencional, né? Era uma entrada suave ali, né? Não era uma esquina tão acentuada assim. E aí, certamente nessa curva e nessa travada, eu ia perder a frente novamente se fosse a PCX. Então, sempre vale aí reforçar que, além de não aos consórcios, sim ao ABS. Se puder pagar por ele, é sempre melhor. Grande abraço aí, bom feriado aí novamente. André, muito obrigado pelo seu relato. E, infelizmente, muitas pessoas, elas só entendem a importância do ABS quando precisam. E aí, não é o seu caso, mas tem um monte de idiota ainda que fala que ABS é a mão, ABS é o PEC, ABS é a raiz e que não precisa de ABS. Isso aí é um rebanho de idiota que nunca teve a oportunidade de usar ABS. E é discurso de gente ignorante, gente porta mesmo, de jumento. Porque ABS... Eu tenho uns comentários aqui que eu vou pinçar. Eu vou pinçar alguns comentários de pessoas que fizeram esses comentários quando eu lancei o vídeo falando dos veículos e que as montadoras estão argumentando que o carro popular, ele só pode voltar se diminuírem as exigências, se o governo diminuir as exigências de segurança dos veículos. E aí teve um comentário aqui, eu acho que foi o próprio meu querido Dacílio que levantou a bola, a conversa, e levantou essa questão, essa bola aí, e me perguntou. E eu fiz um vídeo, fiz um corte, e nesse dia que eu publiquei o vídeo, fazendo a minha crítica à indústria, que está pulverizando através de produtores de conteúdo, canais, mídia especializada, pulverizando essa questão de que a culpa é da exigência do governo nesses itens que encarecem o carro, isso é uma pilantragem da indústria, para fazer com que eles aumentem a margem de lucro e diminuam a segurança do veículo. Não tem que tirar nada, não tem que tirar airbag de cortina, nem ABS, nem nada, tem que aumentar a segurança do veículo. E eles que se lasquem, e eles não querem perder a gordura e a lucratividade deles. E aí eu vou citar alguns comentários absurdos que eu printei aqui, e que eu queria aproveitar o momento para fazer um vídeo. Então, como você, André, foi maravilhoso, André de São Bernardo do Campo, que eu mando um beijo para todo mundo de São Bernardo do Campo, e de São Paulo, região metropolitana do ABC Paulista, e... preste atenção nos absurdos. Aí tem um idiota, que é um idiota que ele sempre escreve essas idiotices, né? Esse é o mesmo idiota que você está sempre escrevendo aqui. Todos esses são idiotas que participam aqui do canal, e são idiotas que eu sei que eles sempre escrevem bosta. Eu não bloqueio, porque, pô, faz parte, né? A divergência e até mesmo a idiotice de ideias fazem parte aqui deste canal. Inclusive eu mesmo falo um monte de bosta. Mas eu acho essas pessoas extremamente idiotas que continuam escrevendo aqui. ABS, segurança ativa, impede o acidente. Airbag, dá para viver sem. Segurança passiva. Apenas minimiza os danos. Vivemos 100 anos sem airbag, sem problemas. Olha que idiota, velho. É um imbecil. Dizendo que vivemos 100 anos sem airbag, sem problemas. Ou seja, para que vivermos num apartamento, numa casa? Vamos viver nas cavernas de novo? Para quê? Se os homens viveram nas cavernas... É o mesmo argumento, velho. Você vê que um elmo jumento é um idiota. Fugitivo de qualquer coisa, de escola, da vida. Deve ser um menino... Foi menino de apartamento criado, leite com pera, que nunca saiu para a vida. E agora virou um adulto e só fala a bosta. Vivemos 100 anos sem airbag, sem problemas. É uma das coisas mais estúpidas que eu já li neste canal. E dá para viver sem airbag. E ABS impede o acidente. Aí vamos lá. Olha esse. Ouça isso aqui. Chico, carro seguro, entre aspas. Veículo 1.0 limitado. A aceleração de 0 a 100 em 12 segundos. Velocidade máxima de 120, 130 km por hora. O airbag frontal... Aí ele escreve alguma bosta aqui que eu não sei, porque é ignorante mesmo. E aí bota aqui. Airbag, 5 de 5 pontos, já está ok. Ele botou 5 pontos, enfim. E aí ele escreve aqui do jeito que ele quer. Ele diz que já está ok. Carro que só chega a 130 km por hora. Airbag, já está tudo certo. Cinto e airbag, já está tudo bem. O que faz o carro ser perigoso é a velocidade e a aceleração excessiva. Isso aqui é o jeito dele escrever mesmo, tá, gente? E aí ele bota. Olha a comparação, gente. Eu precisei printar para poder mostrar para vocês o absurdo de gente ignorante que tem. Aí o que ele faz a comparação? Igual outro jumento lá que falou da... Vivemos 100 anos sem ABS, né? Olha a comparação que ele fecha com chave de ouro. Ford T. Não passava de 60 km por hora. Fazia de 0 a 100 em 40 segundos. E não tinha cinto de segurança. Nem teto rígido. Demorou 10 anos para ter a primeira morte. E acidente com o Ford T. Que foi atropelado por um trem. Olha o comentário. E eu respondi. Eu vejo que você nunca viu um teste de colisão a 60 km por hora, Zé. Mais um ingênuo que pensa que tudo sabe. Você vê que é um imbecil. Isso aqui é o típico menino de apartamento que nunca saiu de casa. Não sabe porra nenhuma da vida. É um imbecil inútil. Nem útil é. É um imbecil que propaga merda. E aí ele fala do Ford T. Que não passava 60 km por hora. Que não tinha capota. E que demorou 10 anos. Olha a comparação de um jumento desse. Eu convido cada um de vocês a assistir um teste de colisão. Ou crash test. A 60 km por hora. O que acontece com um ser humano num crash test a 60 km por hora. E aí o idiota desse fugitivo da escola não sabe o que é física. Não sabe o corpo de uma pessoa a 60 km por hora arremessado. Quantos km por hora esse corpo vai ser arremessado e qual o impacto. E quanto esse corpo sofre com esse impacto. Ele não sabe porque ele fugiu da escola. Ele é um estúpido. É um imbecil. Só que é um imbecil que escreve. E propaga. Eu estou deixando porque isso aqui é um canal democrático. Mas esse é o ponto que eu tenho que mostrar para vocês. Que está cheio de idiota propagando isso. E geralmente esses idiotas. Eles nunca precisaram usar ABS. Para poder escrever isso. No dia que precisar ou já foram para o inferno. Ou vão mudar de ideia completamente. E aí finge que nunca escreveu um absurdo desse. E aí vamos lá para mais um fugitivo da escola. Se só freio ABS, airbag, evitassem mortes no trânsito. Não iríamos ter tantos acidentes com mortes. O que causa tantas mortes no trânsito é a falta de responsabilidade de muitos motoristas. Gente que quer trafegar a 150 km por hora. Onde só é permitido andar a 80 km por hora. Aí você vê mais um ingênuo. Donzelo. Esse é donzelo. Enquanto os outros são jumentos. Esse é um donzelo. Então vamos pegar todo mundo pela mão. O guarda. O agente de trânsito. Pega o rapaz pela mão. A mocinha. Que correu. Fala. Ô amiguinho. Não faça mais isso amiguinho. Se você bater você vai morrer amiguinho. Você acha que vai funcionar? É um donzelo. Esse aqui é mais um donzelo. Que escreve nada. Não sabe porra da vida. Provavelmente foi criado dentro de um quarto. Em céu. E escreve isso porque é um donzelo. Não sabe que as pessoas são irresponsáveis. O ser humano é um ser irresponsável por natureza. Bora pra mais um? Discordo em partes, tio Chico. Porque a galera já compra carro antigo sem ABS. E sem airbag. Pelos preços exorbitantes. Precisamos ter opções modernas e mais flexíveis no mercado. E menos impostos. A gente é explorado mais pelo governo do que pelas empresas. Nenhum lugar do mundo carro é tão caro em relação ao salário mínimo. Ou você vai falar pra mim que a GM americana é mais boazinha que a GM brasileira. Isso não é só pra carro. Eu concordo em parte do que ele falou. Mas você vê que ele continua... Esse povo... Eles se acham anarco-capitalistas, liberais. Não são porra nenhuma. É gente ignorante mesmo. Acha que pode tirar a ABS. Deixar a indústria. Movimentar. E decidir. Se coloca a ABS. Se vende o motor à parte. Se vende o ABS ou o cinto de segurança. Provavelmente esses caras não sabem o que é. Toda a premissa do cyberpunk é contra o sistema. E no universo do cyberpunk, as empresas são as grandes vilãs do cyberpunk. Porque as grandes corporações é que comandam os governos e tudo. O mundo é comandado por grandes corporações. Então, na cabeça desses cinderelos aqui... E ainda tem mais um só pra fechar aqui. Falando do mercado. Sim, o mercado sempre se ajusta. O mercado lê-se a indústria, as empresas, as grandes corporações. Se o povo quer carro barato... E aí, aplica-se moto também, tá gente? As indústrias irão... Ai meu Deus. Deixa eu ler de novo. É muito cinderelo, velho. Se o povo quer carro ou moto barato. As indústrias irão se esforçar. Pra entregar o carro mais barato possível. Dentro da legislação. Que só atrapalha. Daí basta o consumidor escolher o que mais lhe convém. Se é o carro ou moto mais barato. Ou um carro mais seguro. Pagando o preço por isso. É assim que o mercado funciona. Se funciona em outros países. Poderia sim funcionar no Brasil. Aí você vê que um trouxa desse... Inclusive ele tem atrás a bandeira do Brasil. Ele tem a foto dele atrás da bandeira do Brasil. É um patriotário. Patriotário mesmo. Porque é um trouxa cinderelo. Que ele acha que lá nos Estados Unidos não tem regra. Tem regra trouxa. Tem regra pra caminhão. Tem regra pra carro. Tem várias regras. Eu citei aqui na live que tem o caminhoneiro. Ele não pode ultrapassar as horas de trabalho dirigindo. Bate direto no satélite. Ele tem um horário pra ele poder parar o caminhão dele. Senão ele vai tomar multa. E ainda não vai poder fazer novas cargas. Novos fretes. O cara que dirige um carro. O cara que vai comprar um carro norte-americano. Existem tantas regras lá. Que não se vende mais carro sem alguns itens. Como airbag. Itens de segurança. Infelizmente. Influenciadores e produtores de conteúdo. Passam pra esses idiotas. Desinformação. Como se a América do Norte. E a Europa. Fossem países sem regra. Tipo. Não tem regra aqui. Principalmente os Estados Unidos. Aqui é a nação do liberalismo. Não existe regra. Eles são um bando de idiotas. Não sabem o que falam. Estudam. Passam desinformação. E aí gente. Como esses estúpidos aqui. Esses inocentes. Eles acreditam nessa conversa. Nessa falácia. E aí dissemina. Como se a indústria fosse boazinha. Como se as grandes corporações fossem boazinhas. Eles vão fazer um carro adequado. Pra quem quer pagar pouco. Amiguinhos. Que estão me assistindo. Eu sou um social liberal. Mas eu não sou um social liberal idiota. Nem extremista. Eu sei que se você der o poder total pro estado. Vai dar zerda. Se você der o poder total pras grandes corporações. Vai dar zerda. Não adianta amiguinhos. Tudo tem que ser o caminho do meio. Peso equilibrado. Tem que ter a balança do equilíbrio. E é regra. Se você deixar tudo pro mercado. Mediar. Ou se autorregular. Vai dar zerda. Os caras vão vender carros sem rodas. Sem volante. Sem motor. Você vai comprar tudo parcelado. E não vai dar segurança nenhuma. Sabe quem vai pagar por isso? Nós. Porque vai ter um monte. Como o amiguinho disse. Ah porque as pessoas passam da velocidade. Não precisa ter nada disso. É o que? Conscientizar. Pegar na mão de cada um. E dizer. Oh amiguinho. Não passa de 100 por hora não. Você vai morrer. E é o outro dizendo. Não. Deixa carro sem segurança mesmo. Cada um decide o que quer pagar. E aí? E o estado fica como? Quem paga quando essas desgraças for pro SUS? Ou até mesmo você que tá aí. Que você acha. Ah dane-se o povo que tá no SUS. É. Eu pago o plano particular. Que se dane. E aí? Você lembra da. 2020? Quando você trouxa. Que tinha plano de saúde. E tentou ir lá pro hospital. Porque você paga. Porque você é um trouxa. Que se acha. Porque tá seguro. Tá seguro. Você lembra de 2020 e 2021? Eu lembro. É 2023. Tá bem fresco na minha memória. Um monte de burguês de zerda. Eu tô agora falando igual comunista. Um monte de burguês de zerda. Indo lá pra porta do hospital. Desesperado. Sem. Sem lugar. Você não pode usar. Seu plano de saúde. Pôde. Se você. Tivesse um piripaque lá. Com aquele C19. Sabe pra onde é que você ia? Pra tendinha lá. Que o estado fez. Junto. Com o povão. Junto com o cara que não tem plano. Junto com o cara que tem plano. Você ia pro Albert Einstein. Só vai pro Albert Einstein. Quem tá muito acima de você. Quem tem muito dinheiro. Entendeu? Fih. É a mesma coisa. Se você. Que tá me assistindo. Achar que tá tudo certo. Não botar ABS. Airbag. Se virar autorregulação das grandes corporações. Vai dar isso. Vai. Dar um boom de gente morrendo. Se espatifando no carro. E aí quando você for buscar um hospital mesmo. Pra você tratar de alguma coisa. Não vai ter vaga. Mesmo você pagando o plano de saúde. É isso. O brasileiro. É um povo. Que ele não tem senso coletivo. Não tem senso coletivo. E aí quando eu falo em senso coletivo. Vai ter um jumento. Dizendo. Comunista. Não é. A partir do momento que a gente tiver um senso coletivo. Pensa assim. Pô velho. Tem que ter regulação. Essa bosta. Não é assim. Tem que ter airbag. Tem que ter tudo. Quanto mais segurança melhor. Porque a gente não impacta. Nem o sistema público de saúde. Nem o privado. E a gente acaba. De forma compulsória. A obrigar essa desgraça. A andar na linha. E não tirar a segurança. Como esses. Porque essas pessoas que eu li. São inocentes. E não é inocente de. Oh coitado. É inocente de trouxa. São pessoas ignorantes. São inocentes. São pessoas que consomem esse tipo de desinformação. De outras pessoas que querem mostrar. Que lá fora. É como se fosse. Um feudo. Que todo mundo faz o que quer. Todo mundo come todo mundo. Todo mundo mata todo mundo. Não tem regra. E é igual a cachorro. Você vai lá. Vem uma mulher na rua. Vem um cara na rua. Você vai lá e traça. Você vai lá. Vem alguém na. Saca a arma. Pô. Não gostei de você. Ou eu vou lá. E compro o carro. Me dê o carro de qualquer jeito. É isso. É faroeste. Não tem regra. E eles trazem essa informação pra gente aqui. E esse bando de donzelo. De desgraça. Acredita. E aí vem. Escreve. Com toda a propriedade. Dizendo. Não. A gente. O mercado é bonzinho. O idiota falando. As empresas vão fazer de tudo. Pra lançar um produto seguro. E adequado. Para quem não quer pagar. É isso. É o típico brasileiro trouxa. Então ó. ABS salva vidas. Airbag salva vidas. Cinto de. Quantos pontos forem. Mais. Melhor. Salvam vidas. E na moto. Principalmente ABS salva vidas. Então se você tem a opção de comprar uma moto. Sem ABS. E com ABS. Compre com ABS. E aí E aí E aí E aí